Beleza pessoal, vamos meter ficha então agora nesse servidor aqui na Amazon, conectando aqui a nossa aplicação. Então olha só, o que a gente vai fazer aqui? Veja que está aqui, está rodando, beleza? Eu até desliguei o computador, liguei de novo, então vou ter que acessar novamente esse cara aqui. Então para você que não assistiu ao finalzinho da aula passada, vamos acessar o servidor. Eu vou dar um conectar aqui, fazer download aqui do Remote Desktop, vou pegar aqui a senha aqui, eu criei aqui um Datasnap, Datasnap Delphi Seattle, como vocês devem estar lembrados, certo? E aí vamos decryptar aqui, até uma coisa que eu poderia fazer, pegar isso aqui tudo e já botar para um bloco de notas, certo? Botar aqui um bloco de notas, eu não estou preocupado com isso aqui, depois eu vou, deixa eu pegar a senha aqui agora contra o C. Vamos conectar aqui, não use o Administrator com A maiúsculo, bota o Administrator com A minúsculo, Administrator, certo? Vamos acessar aqui, beleza, veja que acessou aqui novamente. Está demorando um pouquinho para conectar, vamos lá. Beleza, abriu aqui. E assim pessoal, como é que você sabe qual que é, se está certo? Veja que aqui em cima, aqui em cima no cabeçalho aparece aqui, está vendo aqui? 54233173141, que é na verdade exatamente esse cara aqui, 54173141, ou seja, esse aqui é o meu endereço IP, certo? Beleza, deixa eu de bola até aqui. Agora o que nós vamos fazer pessoal? Eu não vou criar uma nova aplicação aqui porque não há necessidade. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, eu vou abrir pessoal, do projeto 1 que a gente fez, do projeto 1, vamos usar o projeto 1 mesmo, certo? Vamos usar o projeto 1 aqui, que a gente fez. Olha só, está vendo esse servidor rodando aqui? Então, do jeito que está aqui, está perfeito, você já sabe que está funcionando. A gente vai deixar aqui, o servidor está rodando aqui, se a gente pegar o client aqui e mandarmos rodar o client, perfeito, está rodando, vai conectar. E aí o que nós vamos fazer? Beleza, olha aqui, está tudo funcionando. Está aqui, neri, certo? Ah, beleza. Está tranquilo, não vou nem fazer o cálculo aqui, está os dois servidores rodando. Agora, eu quero que esse servidor rode lá na Amazon, lá na web, certo? Sabe o que nós vamos fazer? Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, e nós vamos abrir, aqui a gente vai abrir, mostrar ele no Explorer. Olha só, e vamos, simplesmente a gente vai copiar esse cara aqui, o server, está vendo aqui o Win32? A gente vai copiar esse cara aqui lá para o... Ah, desculpem, meu filho veio aqui, me dá beijo de uma noite, e eu achei que eu tinha dado um pause, e na verdade, eu acho que apertei alguma coisa aqui e não deu pause, e aí ficou esperando aqui, tudo bem. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? A gente vai copiar essa pastinha aqui, vamos copiar essa pastinha aqui lá para dentro do nosso servidor, certo? Aqui para a Amazon. Então, botão direito, colar. Pessoal, olha só, é simples assim, gente. Acreditam, é só isso, é quando você controver, eu estou aqui no servidor da Amazon. Então, é realmente, é uma coisa assim, extremamente fácil demais. Tá ok? Está copiando aqui. Enquanto ele está copiando, a gente já vai aproveitar para fazer uns ajustes, porque aqui no meu client, aqui no meu client, aqui, vamos pegar aqui o form client, esse cara aqui que está conectando, agora nós vamos passar o endereço do nosso servidor, certo? A gente vai passar o endereço do servidor web. Qual que é o meu servidor web aqui, o host? Você lembra que anteriormente a gente tinha sempre assim, local host, né? Tinha assim, ou botamos o IP de um computador que a gente botou aqui do lado, no outro computador. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ir lá para a internet e vamos pegar exatamente o IP aqui, ó. É esse IP que eu quero. Tá ok? Copiar. Vamos vir aqui. Vamos colocar o hostname aqui e vamos colar. Pessoal, agora ele vai acessar um servidor lá da Amazon. Tá ok? Só que se você tentar, agora se você tentar vir aqui e ativar ele, vamos desativar, se tu tentar ativar ele não vai funcionar por quê? Porque o servidor não está rodando lá na Amazon. Olha aqui, vejo que tá meio travado aqui assim, justamente porque não está rodando lá na Amazon. Então, vamos deixar ele finalizar aqui. Vejo que ele ainda está... Ó, agora deu erro, né? Por tempo. Beleza. Então, não conseguiu. Por quê? O que falta? Falta nós virmos aqui no servidor e executarmos o nosso programa aqui. Tá vendo aqui o projeto servidor? Ó, servidor rodando. Olha só, pessoal, que beleza. Servidor está rodando. Então, agora nós podemos já vir aqui e se nós conectarmos, ele vai conectar com... Opa! Ainda não conectou. Deixa eu ver aqui, deu algum probleminha. Talvez alguma coisa bloqueando. Vejo que está demorando sim, é porque ele não conectou. Então, vamos lá. Deixa eu já vir aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu olhar, acessar aqui as configurações. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu maximizar aqui. Vejo, pessoal, estou no servidor lá na Amazon. Olha só que interessante aqui. Esse tem o controle total. Vamos aqui para o Windows Firewall. Ah, eu acho que é isso aqui. Deixa eu desabilitar aqui. Deixa eu desabilitar aqui. O Firewall dele. Beleza. Desabilitei. Vamos executar isso aqui novamente. Está rodando. Tá? E vamos... Está aqui. Vamos agora conectar. Ah, conectou. Beleza. Vejo, pessoal, era só o problema do Firewall que estava lá proibindo, que estava me prejudicando. Então, se nós rodarmos essa nossa aplicação aqui agora... Vamos lá, vamos rodar aqui então. Neri Alduir Neitsky. Sou eu, né? Neri Zonda Gaita. Normal. Pá. Mostrar. Ao contrário. Números. 56, 54, 110. Ou seja, pessoal, vejam que... O que nós estamos fazendo aqui é interessante demais. Porque o nosso servidor, onde é que ele está? Cara do céu, está lá na Amazon. Está aqui dentro, cara. Você tem noção do que estão fazendo agora, porque vocês já sabem. Está aqui na Amazon. O nosso servidor está rodando. Com isso, isso abre um leque pessoal muito interessante para vocês, porque dali a pouco você quer botar um banco de dados no servidor. Então, você tem um servidor na internet, praticamente custo zero para vocês. Quase custo zero, centavos de dólar só. E aí, você tem essa magia de você poder criar uma aplicação em que todos os dispositivos, o seu celular, o seu Mac, está tudo rodando, buscando os dados lá na web. Ok? Show de bola, hein? Muito bem, então, iniciamos esta videoaula aqui. Um abraço, até mais e tchau.